Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal. Quero aqui agradecer aos 35 mil inscritos aqui na nossa plataforma. Muito obrigado, agradeço, só gratidão para você, tá bom? Meus amigos de todo o Brasil e fora do Brasil também, muitíssimo obrigado. Hoje eu vou falar do quadro de saúde do cantor Cristiano Neves, que é um quadro bom. Ele se internou com índice alto de glicemia no diabetes, mas ontem mesmo esse índice baixou para 180 e nós estamos só comemorando esse baixo índice de glicemia no sangue do cantor Cristiano Neves. Um quadro de diabetes, melhor assim, explicando. Esses termos clínicos, eu não tenho muito domínio, porque é coisa da medicina, mas como eu sou um pré-diabético, eu entendo um pouco. Quando o diabetes está muito alto, chega a 480, 500, você já tem que procurar um hospital. Mesmo a 300, eu, se der 180, já fico preocupado. Então, mas eu tenho uma notícia boa para você, fique aí que daqui a pouco eu também vou falar. Eu ouvi um áudio do irmão dele, o Orlando, explicando que o Cristiano foi realmente internado, voltou para o hospital. Por que, gente? Nessa rotina de participações, ele participou de um show e vem aquela coisa da comida também, da alimentação, tem que se cuidar. E as emoções mexem muito com o diabético. Se você passa por uma emoção, se você sente alguma coisa assim emocionante, acaba ou o nervoso aumenta, sim, também o índice do diabético. A alimentação é o principal, é o principal vilão, é a alimentação. É produtos, massas, açúcares, isso realmente são vilões para um diabético. Eu recomendo que você que é diabético sempre cuide, e cuide muito. Embora, não estou aqui acusando que o nosso cantor, Cristiano Neves, não se cuide. Ele se cuida e muito bem. Os alimentos dele é sempre muito bem preparados, sem açúcar, ele cuida. Mas chega um momento, uma etapa da vida da gente, que ninguém é de ferro. De repente, você acha um alimento ali e acaba comendo, porque a gente sente vontade. Ser humano, nós somos fracos nesse termo. Dizendo assim, olha, você tem uma rosquinha doce, uma coisa bonita que te chama a atenção, uma pizza, você pode comer duas, três fatias ou uma fatia, já vai aumentar a glicemia. Então, esses produtos nós temos que evitar, sim. Mas tem uma hora que também, ninguém é de ferro. Tem o dia do lixo. Aqui em casa, o dia do lixo é na sexta-feira, que eu tomo uma cervejinha, às vezes no domingo. Mas eu evito açúcares. Eu tenho uma alimentação saudável também. Mas, de vez em quando, e atividade física. Atividade física é importante, você fazer caminhada, você fazer malhação, para você suar. Isso também baixa o nosso índice de glicemia no sangue. Mas agora, eu tenho uma notícia muito boa para você que está aí acompanhando este conteúdo de hoje. O Orlando, ele explicou essa questão da parte emocional, da alimentação. Ninguém é de ferro e acaba, realmente, você com vacilo de nada, você acaba parando no hospital. Eu, um dia, achei que estava morrendo. Porque eu estava fazendo uma caminhada e, de repente, meu coração, eu comecei a sentir falta de ar e, achando que ia morrer, aumentou a minha ansiedade. Eu fiquei muito ansioso. Vim embora, consegui chegar em casa, mas fui diretamente para o hospital. Chegando lá, estava o diabetes, com a glicemia muito alta. Eu tive que tomar medicamento. Eu não tomo mais medicamento porque optei pela alimentação e também atividade física. Voltando ao assunto do Cristiano. Então, o Cristiano, ontem, ele já estava com diabetes baixo, 180. Eu não sei o quanto, se foi 500, que ele foi hospitalizado. Mas ontem já estava baixo e isso é uma notícia muito boa e cada vez mais vai baixar. Porque tenho certeza que o Cristiano está no lugar mais certo. É o hospital. Isso a gente não faz em casa, não, por conta própria. Tem profissionais da área que fazem isso para a gente. Cuida da nossa saúde, que são os médicos. Mas as pessoas me perguntaram, e a live do dia 9 de abril vai acontecer? Gente, vai. Se ele estiver bem, vai sim. Mas a nossa torcida, eu tenho certeza que o Brasil, meus amigos, minhas amigas vão torcer para isso. Para que ele volte para casa com saúde plena. É o que a gente deseja, né? Eu até gostaria de colocar um áudio aqui do Orlando, mas não vou colocar porque a gente já sabe que ele foi hospitalizado em função do alto índice de glicemia. Então, não vou colocar o áudio porque agora você já sabe, eu também já sei. Então, da próxima vez a gente pode até usar algum áudio aí do nosso amigo Orlando, tá bom? Gente, eu quero aqui pedir para você, vamos orar, porque o Cristiano, ele voltou, ele saiu do hospital desta última vez que ele foi hospitalizado, que foi entubado, né? Ele saiu tão motivado, tão para cima, tão feliz, né? E agora ele vai voltar também feliz, tá bom? Você que não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, deixa o seu like e continue naquela corrente de orações para o nosso cantor voltar para casa com saúde plena, como eu já disse, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo falando bem do nosso Cristiano Neves. Até a próxima, se Deus quiser, ele há de querer. Sem você minha vida é tão triste Meu caminho é incerto, não existe Sem você minha vida é tão triste